Se abre em flor A inocência é um bem maior De um sentimento a se guardar Onde não floresce o mal Tudo tem lugar pra existir Na diferença de ser e se aceitar sem medo Contigo eu anoiteço em paz Nenhuma culpa se lembrar Perda ou desilusão, mago ou traição Se a nossa árvore é frondosa e nasce Poderosamente cresce Se abre em flor Sobre a fácil fingimento Se abre em flor Não há julgamento de ninguém Só o amor Duas almas que se querem bem Mais importante é ser leal Primeiramente a um só prazer De jamais abrirmos mão Dá sim sem nós E nos faz livres Pra viver Plenamente Sente o que a emoção nos fala Do que o mundo diz de nós Quando se beija Quando se beija Sobre a fácil fingimento Se abre em flor Não há julgamento de ninguém Só o amor Só o amor Duas almas que se querem bem Se abre em flor Se abre em flor Se abre em flor Se abre em flor Tchau, tchau.